Jesus amado o 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 impressionante parece Só Jesus Vamos apagar um fogo desse Só Deus Olha o calorão Olha lá Tem o fogo que foi pro lado dele lá agora Por isso que vazou Ele tem que vir aqui pro lado de dentro agora Olha aí, ó Nossa, desculpa aqui é mais forte no cima Ó, desculpa aqui é mais fácil Ó, desculpa aqui é mais fácil Ó, desculpa aqui é mais fácil